Olá, tudo bem com você? Hoje o nosso podcast é com essa maravilhosa, loiríssima, Larinha Olá, Lavinia Klein, jornalista, colega de profissão e também empreendedora online. Olá, Lavinia, tudo bem? Tudo certo você? Também, tudo certo. Conta pra gente então quem que é a Lavinia Klein. Então vamos lá. A Lavinia, ela é nascida aqui em Balneário Camboriú mesmo, ela ama viajar, ela ama parques, ama comida, ama conhecer, ter experiências novas e ama o marketing, né? Que é o meu centro. Que é a sua principal área de atuação online, inclusive, né? Isso mesmo, hoje eu trabalho como gestora de marketing, cuido da rede social do pessoal, sou assessora de marketing também, de comunicação e também trabalho aí como influencer, indo nos lugares, conhecendo, dando aquelas dicas, né, que todo mundo gosta. É verdade, aproveitando, já vamos perguntar pra ela, porque ela conhece tudo, anda muito por aí, né, Lavinia? Então, indicações pra quem vem a Balneário Camboriú, que é a cidade que a gente tá aqui gravando nesse podcast, o que você indica, que você já conheceu, que vale a pena, um lugar e um restaurante. Bom, tem tanta coisa boa aqui em Balneário que é até difícil de escolher, mas assim, vamos começar por parque. Se a gente falar de parques... Com filhos, sem filhos... Com filhos, com filhos, vamos colocar com filhos. É, com filhos, né? É isso aí, eu gostei. Olha, o grupo ali da Aventura Jurássica, que tem ele junto, o Aquário, aí eles têm aquela promoção deles que tem junto, Aventura Pirata, os carros, vale muito a pena, vale mais a pena pegar o pacote todo e agora eles estão com o ônibus e aí leva de uma tração a outra, eu acho sensacional. Você fez um conteúdo bem legal, inclusive, eu já assisti, era muito legal. E vale muito a pena, eu gosto bastante. E comida, restaurante, tem um lugar diferenciado, nossa cidade tem muitos restaurantes, né? É uma cidade pequena, mas que aqui a gente tem várias atrações, realmente. É verdade. Olha, o que eu gosto muito é sushi. Sushi é o meu forte. E eu até conheci um sushi diferente agora, faz um mês, nesse mês atrás, o Doliva, que é bem baixo do teleférico. Sensacional, muito, muito, muito bom. O Do também, o Doma, que é do mesmo proprietário, é muito bom aquele sushi. Adorei. E pizza, eu adoro a Pizza Crush. Sensacional. É uma delícia. Sensacional, se vocês não conhecem, tem que conhecer, porque é muito bom. Tem que conhecer. E como que você faz, Lavinha, para ser assim, uma mulher também que se cuida no meio de tudo isso, desses tantos trabalhos, né? Influenciadora, trabalha com marketing. Como que você se cuida como mulher para manter a cabeça no lugar também, né? A Lavinha Mulher. Olha, é bem difícil, né? Tu estar nesse meio, sabe, que é uma correria danada até para cuidar da saúde. Eu trabalho com isso também, nessa parte de experimentar bastante restaurantes, né? Tá nesse meio. Então, eu cuido bastante da alimentação no dia a dia, né? Tento, tento cuidar, mas é difícil. Ah, você consegue. E eu vou bastante na academia, porque eu acho que é o meu refúgio, né? Do dia a dia. Eu até vi o teu podcast ali, né? Eu achei bacana essa tua fala, porque realmente a academia acaba sendo um refúgio, né? Assim, do trabalho, ali. É, aquela fuga do dia a dia. O momento seu, né? O meu momento. E ali eu saio até com mais energia, mais feliz, assim, vamos dizer. Eu tenho essa sensação. E, além disso, eu gosto bastante de caminhar na praia. Eu sou bem do esporte, de bicicleta, essa coisa. E os cabelos, vamos conhecer as dicas delas, dela, né? Meus cabelos também. Já conhecia, London? Eu não conheci ainda. Conheci agora. Olha só, eu conheci agora, sério. Tenho certeza que você vai amar você, a loira, também. Ah, eu tenho certeza. Eu sei que tu usa, né? E o teu cabelo é lindo, então eu já sei que... E aí, como você cuida dos cabelos? Como é que é? Você é loira há muito tempo, já? Eu sou. Eu faço mechas desde meus 15 anos, por aí. E, desde então, eu venho fazendo mechas, né? Eu cuido bastante dele, principalmente... Porque o loiro, pra manter o comprimento, tem que ter ali esse cuidado, tudo, né? Manter a cor e... Você é mais que ninguém sabe disso, né? É muito difícil estar mantendo, né? Então, eu cuido bastante máscaras. Eu tô sempre à procura de produtos diferentes. Você vai adorar, vai adorar. A linha da Londra é bem completa. Ah, eu já amei! Adoro um presentinho. Conhecer. Lavinha, tem alguma mulher que te inspira nessa trajetória, né? De empreender, de ser profissional do marketing, de influência, de jornalista? Olha, mulheres inspiradoras têm tantas, né? Eu te conheci, passei a te admirar também. Obrigada, meu Deus. São todas mulheres no dia a dia. Eu acho que todas as mulheres no meu dia a dia me inspiram de uma certa forma. Eu acho que todas têm uma força, uma história por trás que traz essa inspiração. Eu não conheço uma mulher, assim, no meu dia a dia que não me passa. Não me passa. Hoje em dia, ali, com você, até com a Ju, né? É, nossa, tudo. É sensacional. As mulheres inspiram outras mulheres, né? A gente sabe que a autoestima também é um ponto crucial para a mulher poder brilhar, para ela poder ter, né, estar bem consigo mesma. Você acredita nisso também? Acredito. Como que a mulher trabalha essa autoestima? Olha, a autoestima, ela é uma coisa muito, muito difícil, né? Porque a gente luta contra isso diariamente, principalmente a gente que trabalha com internet, porque tu se sente insegura. Ah, eu vou postar tal vídeo, não tá legal meu cabelo, não tá legal a minha maquiagem. Ah, eu tô aqui mais gordinha aqui, eu tô aqui, não tô legal com essa roupa. É verdade. Já não quer postar, já desiste isso aí, né? E a minha dica, assim, até para quem é assim, eu sou assim também, né? Posta, faz o que tu quer fazer, não se apega nos detalhes, até te falei isso ontem, né? Não se apega nos detalhes, pegue e posta, pegue e vive. Não se apegar tanto a detalhes, porque a gente é tão completa, né? Tão maravilhosa do jeito que a gente é, que se a gente se apegar nos detalhes, a gente vai estar se apegando numa coisinha tão pequenininha. Sabe que a gente é tão incrível? Então... Então quem tá começando nessa área também, que nem você, que quer ser influenciadora, quer empreender, é o teu conselho. O segredo é desapega, só posta, vai e posta, não tenha vergonha, não se apegue nos detalhes, ah, eu não falo bem, ah, que eu não, a imagem, meu celular não é tão legal. Gente, posta, todo mundo quer ver, eu quero ver o que tu tá postando, eu quero ver o teu dia a dia, eu quero ver quem é a Ana. Então posta, só posta. E acho que também ter esse momento de mulher, né? De se cuidar, de autocuidado, porque daí a gente se sente bem automaticamente. Isso, exatamente. E quando você tá bem consigo mesmo, meu Deus do céu, é incrível como isso irradia tudo, né? É verdade, eu mesma falo, se meu cabelo tá bonito, se eu tô maquiada, parece que eu consegui melhorar, melhorar meu trabalho, né? Não é todo dia que a gente tem um cabeleireiro ali, mas a gente ter esse momento em casa também, né? Nossa, uns minutinhos, é importante. Quem tem filho, deixar esse momento pra si também. Sim, que precisa, precisa. Esse cuidado pessoal é muito importante pra tá... Vai refletir em todo o resto da tua vida, né? Então, se cuida, tenha o teu momento, vai correr na praia, vai pro shopping fazer compras, vai viajar, vai... Vai no salão. Vai no salão, fazer o cabelo, os pente linda. Lavinha, uma mensagem agora, né, pra finalizar, um insight final aí pra deixar pra mulherada, que ela vai lembrar da Lavinha quando escutar, quando precisar, né, de autoestima pra ela se cuidar. Olha, eu acho que o ponto-chave é realmente fazer o que gosta, é sair da rotina, vai viajar, vai curtir, vai conhecer um restaurante novo, ou vai no restaurante preferido, né? Ai, viver as experiências da vida, porque a gente fica tão apegada ali ao dia-a-dia, a quem tem filho levar na escola, isso, aquilo... Pequenos momentos também, né, os momentos mais ordinários do dia-a-dia. Isso, a gente se apega muito, porque geralmente é trabalho pra casa, de casa pra... Trabalho. Trabalho ou estudo, né, faculdade e tudo mais. E entra numa rotina. Entra na rotina. Então, eu, quando eu comecei como influenciadora, eu realmente, eu cheguei num momento assim, eu falei, meu Deus, eu não tô vivendo? O que eu tô fazendo da minha vida? Eu quero viver? Meu Deus, eu quero ir nos lugares, eu quero conhecer. Sem pensar em estar sempre também trabalhando, né? Porque é um trabalho gostoso, eu acredito, mas também é um trabalho, né? É, mas aí acaba, eu, no caso, eu acabo que eu vou conhecer lugares, eu acabo gravando pra vocês, pra ver a experiência nesse lugar, né? Porque nada melhor que alguém na frente falar, olha, vamos, hein? Que falam, né, que você trabalha com o que gosta, nunca trabalha. Não sei se é verdade pra você. Eu sou apaixonada, eu sou apaixonada. Eu trabalho hoje com o que eu amo. Ah, eu amo viajar, eu amo conhecer restaurantes, parques, viver essas experiências, trocar essa experiência com vocês. Eu amo. E desde quando você faz isso? Olha, faz um ano e pouquinho. Nessa parte influenciadora, é pouquíssimo tempo. E como jornalista, já atuava antes? É, na parte de marketing, eu trabalho mais... faz algum tempo, na verdade, eu fazia graduação em administração. E lá, eu tive matérias de marketing, que eu acabei me apaixonando. Aí eu fiz pós e marketing, alguns cursos, hein? Ah, entendi agora. Aí, por fim, nos meus trabalhos, eu acabava, tipo, cuidando da rede social. Era pra uma outra coisa que eu fui contratada, mas eu já tava cuidando da rede social. Sempre em outra parte. Sim. Ah, eu sempre tive a visão. Ah, vamos colocar isso, né? Que vai chamar mais atenção na questão do marketing. Então, essa visão eu sempre tive. Então, aí depois eu só adaptei e falei, vou trabalhar com isso. E você acredita que é importante pra uma empresa trazer conteúdo diário, trazer conteúdo informativo, de credibilidade, como a London faz, inclusive, né? Muito, muito. Esses conteúdos, humanizados, todos os dias, traz muito engajamento. Porque a gente precisa conectar pessoas. Porque humanização traz essa conexão com pessoas, né? E a gente nada mais quer do que se conectar com pessoas. A marca não só ser uma marca, mas sim saber que tem pessoas atrás dela e se conectar com essas pessoas. E com o objetivo dessas marcas, o dia a dia, as pessoas, a Ana, o Wilson, todo mundo, né? Eu também acredito que é um grande diferencial. Eu acho que hoje em dia, quem tá na frente no marketing, se destaca. O melhor médico, o melhor marketing, é ele que vai ser o topíssimo, né? Porque quem não é visto não é lembrado. E a gente tá na era digital. É o que eu penso também. Perfeito. Quem tá ali com o marketing em dia, querendo ou não, as pessoas, elas passam a dar mais credibilidade pra quem tá ali, né? Tá sendo visto, tá mostrando. O marketing mais top é, torna a pessoa mais top sempre, a visão do pessoal ali no digital. Então, quanto mais você trabalhar essa parte digital, que hoje em dia é a porta de entrada de muitos clientes, né? Muitas pessoas. De conexão com as pessoas, né? Mais você vai captar esse pessoal, porque hoje em dia é muito difícil alguém estar ali no boca a boca. Se a pessoa vai, ai, eu gostei da Ana. Já entra lá no Insta. Eu vou lá, dá uma olhadinha. Nossa, eu gostei. Vou comprar. Ou então chega lá o Instagram, bem paradinho. Exato. Já fica meio na dúvida. Mas será que o produto não é bom? Porque não tem tanta movimentação. Vai olhar. Quem usa? A Lavinia usa London. A Ana usa. E já quer também os produtos. É assim, não é? Isso mesmo. Dá aquela vontade. É, exatamente. É gerar essa vontade. Esse desejo. Esse desejo de viver essa experiência. Ter essas coisinhas, né? Do dia a dia. Lembrando também que não é uma equipe de marketing, né? A gente está falando aqui de apenas ser você, de estar ali produzindo realmente para sua empresa que é pequena um conteúdo, né? Às vezes começando com o que tem mesmo. Isso mesmo. Dia a dia é movimentação. Mostra o que tu faz. Ah, eu trabalho com joias que nem você. Ah, indo lá fazer a compra dessas joias, selecionando essas peças, mostrando teu carinho, o porquê tu está selecionando aquelas peças, mostrando ela, vestindo os looks, mostrando como pode estar utilizando. Porque as pessoas, elas não têm essa, tanto essa visão, né? Que nem você tem. Que nem eu. Fui ali pegar as pecinhas na AMI. Já arrasou. Tá linda de AMI. Amei, amei. E eu não sabia como compor. Não sabia. E aí me ajudaram ali a compor. Eu acho que eu amei. Chegou a usar todo dia. Vocês vão me ver todo dia. Todo dia. Ai, que bom. Olha, o Peixão já aqui, ó. Adorei. Todas convidadas, inclusive, a conhecer a AMI, né? Parceira da AMI. Linda a loja, gente. Linda. Cada peça. Meu Deus do céu. Obrigada. Ficou muito feliz. É isso, Lavinia. Muito obrigada pela tua participação. Agradeço demais o teu tempo de hoje. Quero te entregar um presente da London Cosmetics. Eu quase nem gosto de um presente. Super especial pra te agradecer. Obrigada. Esperamos que você goste. Use muito. Nos conte. Poste também, né? Lá nas redes sociais. Vou passar o feedback desses produtos. Finalmente vou conhecer os produtos da London. Porque eu não conhecia. Você vai amar. Agora vou amar. Tenho certeza. Tenho certeza. Tem também um novo produto que eu amei. Experimentei esses dias. Que é o Dream Shield. Ele é um bloqueador de umidade. Muito bom pra gente que é loira. Meu Deus do céu. Porque aí ele seca mais rápido o cabelo. Não deixa aquele frizz maravilhoso, tá? Isso aqui é a novidade da London. Acabou de lançar. Olha que lindo e que cheiroso. Não, lindo. Experimenta. Nossa, que cheiroso. Cheiria muito bom. Pra quando vai no banho. Aquela umidade do banho, né? Pra dar aquele frizz. Perfeito. Sensacional. Demais. Demais. Amei. Então tá bom. Muito, muito, muito obrigada pela tua participação. Eu não agradeço. Muito obrigada. Você que gostou do podcast de hoje, acompanha a gente aqui. E o próximo capítulo também tá super especial. Compartilha com a sua amiga, com o seu amigo. A gente te espera. Tchau, tchau. Tchau, gente.